Eu aprendi muito bem com a Ana Ícaro, que ficar nu ou amostrar os peitos é uma coisa natural, que eu antes não conseguia e graças a Ana, de muita insistência, eu consegui passar essa barreira e se foi sorrisado na minha vida. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar as pessoas é o que eu ouvi de uma senhora na imersão passada, que seria a frase assim, nossas brigas intelectuais não alteram a nossa amizade. Algo que marcou, no caso, foi a quebra de barreiras e essa coisa que as pessoas lá fora veriam digamos como putaria, aqui dentro nós aprendemos que é arte e aprendemos a lidar com a arte. Eu aprendi ética e disciplina e vivenciei coisas maravilhosas como generosidade e companheirismo eu aprendi o que mais marcou foi o Ricardo falando que a vida é feita de escolhas, coisas que não eram tão apegadas à minha vida. E... Opa! 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 O que me marcou muito é que teve um momento de nervosismo de todo mundo e cada um foi para o seu quarto mal e nada como um dia após o outro e a união e a força de vontade de cada um querendo concluir um objetivo e chegar junto a um ponto, a caminhar. o que me marcou muito é que teve um momento de conversar. Quando eu cheguei na escola, a primeira vez que eu terei no Ricardo, ele falou assim, aqui não tem histórias tristes, então eu... isso ficou na minha cabeça e realmente cada um tem a sua história e o que você está falando, o que eu vou te viver. Eu vou te ser feliz, é fazer, fazer. A Ana Ica me falou uma verdade pura. Porque quando a gente se conheceu, ela estava passando por um certo problema. E todos nós alunos naquela época também estávamos passando por problemas muito difíceis. Então, o tempo foi mostrando para a gente que a união dos amigos, dos alunos, dos colegas, essa união aí é que dá força. Porque, gente, honestamente, se não fosse a união dos amigos, honestamente, eu não daria onde eu estou aqui, junto com vocês, novamente. Entendeu? Então, eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e agradeço também a união dos amigos que se formaram comigo naquela época e que um deles, eu acho que foi você, Ana, também estava junto, né? Foi uma luta muito grande para a gente. E hoje, a gente ter alcançado o que se foi visto ali. As coisas ficaram bem destacadas. A primeira é que isso aqui não tem valor nenhum, o que importa realmente a luz que está aqui dentro. E a segunda é que sozinho a gente não é nada. de ir juntos, é que as coisas acontecem. Amém? O que é lindo? Uma sala tão pequena, tanto amor e tanta doação, né? Isso é o que mais me marcou. Quando eu me deparei com aquela sala, eu achei estranho, é uma sala tão pequena, mas tem tanto amor ali dentro, tanta doação de quem está ali, se doando, formando alunos. Esses encontros que a gente tem, além daquele espaço aqui, na imersão, eu acho que eu nunca me senti tão próximo da natureza do ano, do sentimento do outro, ao ponto de eu chorar a coisa que eu não fazia, há o quê? Quatro, cinco anos. Uma coisa assim, maravilhosa. É impagável, realmente é. É impagável. Eu queria, antes de tudo, agradecer esse cara aqui. Se não fosse ele, eu acho que hoje eu não estaria vivendo o melhor momento da minha vida. Eu era um ator estagnado, achando que nada, não precisava aprender mais nada, e quando eu cheguei na aula do Jephter, e a máxima pra mim do Jephter que eu levo assim pra minha vida e já pegava ela antes de conhecer o Jephter, é que todo mundo faz cocô, sabe? Vamos ser. Jephter